Música Tempo de venta é maldade, matelar as horas do chão da saudade Bora, bora, contradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem desconta, passei de acordo, conto resolvi mais Solta gargalhadas, deixa pra trás O que te entristece, desce, Deus faz E mais, solta gargalhadas Deixa pra trás, o que te entristece, desce, Deus faz Naqueles carregaídas e viveu, não vai encher a ferida Por onde se dá no coração, se encontra a saída pra vida Tempo de venta é maldade, matelar as horas do chão da saudade Bora, bora, contradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem desconta, passei de acordo, conto resolvi mais Solta gargalhadas, deixa pra trás O que te entristece, desce, Deus faz E mais, solta gargalhadas Deixa pra trás, o que te entristece, desce, Deus faz Profeita Criança Tchau.